Se a gente está falando das mulheres, a gente fala também de algumas ações que acontecem na nossa região. E quando se fala de novidade, aí a gente já brilha os olhos, né? Vamos para Porto Belo? Porque por lá tem mais novidade, gente. Olha só, nós mostramos a inauguração do Porto ali no Balneário Perequê, né? Mas novas imagens do pier que está sendo construído entre Porto Belo e Itapema foram reveladas. E olha, surpreendente, com a academia até 360 graus com visão privilegiada. A expectativa em torno da construção do pier o porto em Itapema ganha novos contornos com a divulgação de imagens atualizadas do projeto, revelando detalhes que prometem surpreender moradores e visitantes. As empresas responsáveis pela empreitada, Maibel Incorporadora, R7 Participações, Pantanal Negócios Imobiliários e RGS Engenharia anunciaram inovações, como uma academia com vista panorâmica de 360 graus, antecipando a grandiosidade e versatilidade da estrutura, que está sendo erguida. Com uma área total de 18.274 metros quadrados, o pier o porto será um marco na região, apresentando características únicas, como o estacionamento abaixo da plataforma principal, com capacidade para 226 vagas para veículos e 50 vagas molhadas. Além disso, a área total de 9.458 metros quadrados abrigará lojas, restaurantes e oito quiosques, prometendo uma experiência diversificada para os visitantes. Destaca-se que o pier o porto também contará com um rooftop destinado à realização de eventos, uma roda gigante e espaços de convivência, visando não apenas o comércio, mas também o entretenimento e lazer da comunidade e turistas. A construção, iniciada em dezembro de 2023, está em ritmo avançado, com a etapa de dragagem da foz do rio Perequê e a colocação das estacas-prancha, fundamentais para alicerçar a estrutura, já em andamento. Embora o prazo estipulado para a conclusão seja de 36 meses, o grupo responsável pelo empreendimento visa finalizar a obra em um ano, surpreendendo e entregando o projeto já na próxima temporada. Um spoiler, tá, gente? Nós ficamos felizes quando a gente vê o crescimento da nossa região, né? E com essas novidades, então, nem se fala.